É por isso que eu gosto de Jeová Ele amado, diabo, quando se levanta pra nos derrubar Ele diz que não, 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 Jeová diz que sim E no fim desse mundo tem bênção do céu pra você e pra mim Jeová marcou o encontro, meu filho é feliz, meu filho Mas você chegou a Deus, o anjo do céu, eu me conheci Se Deus prometeu que dá uma vitória, não aconversa Ele vence o inferno, se arrebenta tudo, Deus cumpre promessa É por isso que eu gosto de Jeová Ele amado, diabo, quando se levanta pra nos derrubar Ele diz que não, 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 Jeová me esqueci E no fim desse mundo tem bênção do céu pra você e pra mim Será que é a minha vida, nem o custão de novo, meu amor de Deus É quem ficou jogado, perdeu o seu cabo, me peço os céus Mas se nesse vale ainda tem nossos centros, eu vou profetizar Vai criada-me hoje, essa é minha vida, começa a andar É por isso que eu gosto de Jeová Ele amado, diabo, quando se levanta pra nos derrubar Ele diz que não, 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 Jeová me esqueci E no fim desse mundo tem bênção do céu Pra você e pra mim e na igreja É por isso que eu gosto de Jeová Ele amado, diabo, quando se levanta pra nos derrubar Ele diz que não, Jeová me esqueci E no fim dessa luta tem bênção do céu Pra você e pra mim Ele diz que não, Jeová me esqueci Pra você e pra mim Ele diz que não, Jeová me esqueci E no fim dessa luta tem bênção do céu E no fim dessa luta tem bênção do céu É por isso que eu gosto de Jeová Obrigado.